Bom dia, hoje a gente acompanha o leilão de três terminais portuários que vão ser transferidos para a iniciativa privada. Dois estão no Porto de Santos, em São Paulo, e um no Porto de Paranaguá, no Paraná, e são os de maior movimentação de carga no país. Aqui em Brasília a gente acompanha a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que se reúne nesta terça-feira com membros do Conselho de Governo no Palácio da Alvorada. No Rio de Janeiro a gente fala de uma iniciativa bem bacana do Procon Estadual, que é o aplicativo que traz informações para o turista em inglês, francês e espanhol, e já está disponível nos sistemas Android e iOS. Aqui no Distrito Federal a gente traz as informações da volta às aulas na UNB, e de Rondônia a gente traz as informações de um multidão de cirurgias que pretende atender cerca de 600 crianças lá na capital, Porto Velho. Essas e outras informações aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e nas nossas redes sociais.